E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais um unboxing aqui no canal e hoje é desse carinha aqui ó, que saiu pra mim somente 19 pontos galera, 19 pila né? Eu não sei se foi algum bug lá do sistema do AliExpress ou se foi alguma promoção relâmpago mas enfim, quando eu visitei o link, estava saindo esse SSD NVMe PCI Express 3.0 da X-Ray Disk o modelo dele é o 512GB Pro e saiu só por 19 conto. O preço dele normal é de 135, no dia que eu estava comprando ele estava nesse preço e hoje também ainda continua por 135 reais e que é claro um bom preço ainda tá? Bom pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos fazer unboxing aqui, tirar da caixinha, ver como que ele vem depois eu vou espetar lá no meu PC, vou formatar, vou colocar o sistema operacional nele vamos deixar um pouco preenchido com o Windows e depois sim vamos fazer os testes diretamente nele aí já com aqueles programas que eu faço sempre aqui, teste sintético, vamos ver a transferência dele e tudo mais, beleza? Então se já gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sineta entra para o nosso grupo do Telegram que os links seguem na descrição e também vou deixar o link desse cara aqui para vocês darem uma olhadinha o X-Ray Disk é um SSD que eu já trouxe aqui no canal, do modelo SATA e agora eu estou trazendo aí um NVMe para a gente dar uma conferida, beleza? Então, depois da vinheta eu volto. Então vamos lá pessoal, estou com ele aqui já, ele vem nessa caixinha da X-Ray Disk essa aqui é a parte da frente dela, aqui na parte de trás tem alguns dizerem mas o que é mais importante é a gente confirmar aqui nessa etiquetinha que se trata então de um M.2 NVMe 512GB Pro, a versãozinha Pro aí lembrando que esse modelo pessoal não tem DRAM Cache, mas tem lá o sensor de temperatura e tudo mais, o que ele deve ter do restante, tá? Então vamos tirar ele aqui da caixinha, eu já tinha aqui rompido o lacre e vamos ver como que ele vem dentro pode ver que a caixinha é igual de SSD SATA, não sei se eles reaproveitaram o tamanho e fizeram aqui para ele, inclusive ele já veio fora ali, acho que veio meio caído aqui dentro, aqui ó, caiu essa etiquetinha essa etiquetinha aqui basicamente está dizendo como que você deve usar o Thermal Pad que vem com ele ali, tá? caso você queira colocar ali dentro de um dissipador de calor, é isso aí aqui então a gente tem o Thermal Pad, que é aquele chicletinho antes de aplicar, como diz lá na etiquetinha, você deve remover aqui esse plastiquinho que tem aqui em cima de ambos os lados e fazer a aplicação ali, né? que será a interface térmica entre o seu NVMe e o seu dissipador de calor, tá? e aqui está ele, ó, ele vem aqui dentro, já está meio soltinho e está aqui, ó, ele tem esse adesivo térmico, né? e por baixo dele tem uma camada de alumínio, né? de grafeno, vamos dizer então está ali o modelinho, ó, X-Ray Disc 512 GB Pro PCI geração 3x4, tá pessoal? aqui na parte de trás, ele é assim dessa forma lisinho, não tem quase nada, tá? a controlador, os chips de memória, fica tudo aqui bonitinho embaixo dessa etiqueta aqui adesiva, tá? que é claro que a gente não deve remover aí então como eu disse, pessoal, se a sua máquina, né? não vai ficar nenhuma placa de vídeo em cima aqui dele você até pode usar sem dissipador mas se a sua placa de vídeo fica por cima dele com aqueles modelos de placa que o slot PCI Express fica praticamente acima dele ele vai precisar de um cara como esse, ó tá? esse aqui eu também adquiri lá no site do AliExpress vai fazer mais de um ano já que é um dissipador de calor, ó, bem bonitinho então ele é daquele tipo de trilho aqui, ó que você corre, né? já tem até um tremopédio aqui dentro, ó que está meio mastigadinho porque eu estava usando ele aí não precisei mais, eu tirei, né? e ficou aqui guardado então basta você remover aqui esse trilhinhozinho aqui, ó que ele sai, certo? deixa eu tirar aqui só para mostrar para vocês, ó aí você coloca o tremopédio aqui o outro aqui e coloca ele lá dentro e já era, tá, pessoal? então é bem bonitinho isso aqui ajuda aí na refrigeração caso você precise então vamos lá eu vou colocar ele lá na minha máquina vou formatar vou colocar o Windows nele aqui para depois a gente fazer alguns testes dele aí, tá bom? então, vambora bom, galera, então ali, ó como vocês podem ver ele já está colocado aqui nesse slot de cima, certo? tem um slot aqui mais abaixo na minha placa-mãe mas eu costumo usar o de cima que é o PCI Express 3.0, tá? então ele já está colocadinho lá eu já estou aqui na tela de formatação ele já foi reconhecido tá ali, ó, 476 gigas que seria aí o de 512 sempre é um pouco a menos então eu vou terminar aqui a instalação e logo mais aí eu volto já com ele para mostrar aí para vocês os testes que nós vamos fazer beleza? então segura aí bom, galera, então aqui, ó já formatado o sistema já subiu bonitinho então aqui a gente pode ver, ó o X-Ray diz que eu já nomeei ele está aqui os 512 já está um espaço aqui alocado que é do próprio sistema operacional e os meus outros HDs aqui também já foram reconhecidos, tá? então vamos para a próxima tela aqui vamos abrir todos os programas para a gente verificar algumas informações sobre ele e também já iniciar alguns testes então, pessoal primeiramente aqui no cristal diz que info a gente consegue ver ali, ó X-Ray diz que 512 gigas então reconheceu certinho a temperatura dele realmente funciona que eu dei alguma atualizada aqui e a temperatura aqui mudou agora ele está operando em 34 graus 100% saudável os atributos ok aqui o número de vezes que foi ligado somente 3 na verdade só eu já liguei duas vezes então seria apenas uma, né? que veio do fabricante e aqui a gente tem, então que ele está conectado à porta PCI Express 3.0, X4 os recursos dele e está tudo ok tudo bonitinho funcionando aqui abaixo no HW Monitor, galera a gente pode ver que a temperatura dele está batendo, tá? com o cristal diz que info então ali agora está 33, 34 graus e agora vamos fazer aqueles testes, né? aqui eu já tenho aberto, então o programa do Atul Disque Benchmark já tenho aqui também o ASSSD e o Cristal Disque Mark então são aqueles 3 testes sintéticos que eu sempre estou fazendo aqui no canal vamos ver também qual que vai ser a numeração é que ele vai chegar na escrita e na leitura e antes de iniciar os testes, galera aqui está o site do AliExpress onde eu comprei esse modelinho que eu falei aí por R$19 deve ter sido alguma oferta relâmpago porque às vezes acontece algo sinistro aqui e você se depara com um preço muito abaixo do que ele deveria ser quando isso aparece aproveita, compra porque não é sempre que acontece e se já aconteceu com você deixa aí nos comentários para a gente saber se com você também aconteceu a mesma coisa então a versão aqui de 512 GB Pro está saindo por R$135,00 que é um ótimo preço e ele me parece sim também ser um ótimo NVMe até porque eu já tenho aí alguns SSDs que eu comprei dessa marca e até hoje estão funcionando de acordo descendo aqui pessoal na página do AliExpress a gente consegue ver que essa versão minha aqui de 512 GB Pro ela chega aqui no cristal de Esquimark a 3.144 MB por segundo e na escrita 2.491 então vou fazer lá os testes vamos ver se vai chegar perto no cristal de Esquimark perto do que o teste que eles fizeram aqui tá bom? então vou iniciar os testes aí e já volto na sequência enquanto ele faz os testes lá galera vamos fazer aqui uma medição de temperatura aqui na parte de trás do corpo dele parece ser mais frio e aqui onde já tem ali praticamente a controladora as memórias a gente vê que ele teve ali uma máxima agora ali em 52 53 está oscilando bastante ele está fazendo teste ainda mas é mais ou menos essa temperatura que ele está chegando aqui pelo menos externamente se a gente tirar aqui a gente pode ver que ele teve uma máxima de 60 graus aqui em uso isso é normal ele pode chegar até uns 70 graus mais ou menos mas é sempre legal que a gente coloque um dissipador de calor para tentar reduzir essa temperatura tá bom? mas enfim vamos aguardar os testes agora lá no PC bom galera então os testes aqui foram terminados mas só voltando aqui para o Disque Info ele atingiu uma máxima de 52 graus enquanto ele fazia os testes através do sensor dele aqui que é mostrado pelo programa aqui abaixo no HW Monitor a gente consegue ver que a máxima também foi 52 então bateu aqui com a temperatura mostrada por esse aplicativo e aqui nós temos já o resultado dos programas então começando aqui pelo ato a gente consegue ver aqui que na coluna de escrita ele teve um total de 2.95 GB por segundo o que é bem rápido e na leitura ele conseguiu atingir 3.24 GB por segundo é uma ótima velocidade porque esse programa aqui ele me parece ser um pouco mais real do que os outros então eu gostei da pontuação que ele fez aqui aqui no programa do AS SSD ele chegou aqui na sequencial na leitura 2.924 MB por segundo e na escrita 2.521 MB por segundo e por fim aqui no Cristal Disque Mark ele sempre joga para mais então na leitura 3.496 MB por segundo e na escrita 3.144 que chegou bem próximo lá do que o chinês fez o teste na página que eu mostrei agora há pouco até ultrapassou na verdade aqui pelo Cristal Disque Mark então vamos fazer agora um teste pessoal vamos fazer uma transferência de arquivos de uma pasta para outra ou seja de um HD que eu tenho aqui alguns arquivos diretamente copiando para o SSD NVMe aqui da X-Ray Disk e depois vamos fazer o processo inverso também então vamos lá galera tem uma pastinha aqui minha essa daqui chamada Formata e tem a data ela tem ali praticamente 1.57 GB então vou arrastar aqui para a área de trabalho e vamos ver aqui qual que vai ser a velocidade de transferência deixa eu colocar aqui no gráfico antes que acabe começou ali bem linear agora ali a 94 95 MB por segundo bem estável vamos ver está caindo agora chegando para o final lembrando que a pasta tem vários tipos de arquivos então ela tem desde ISO até arquivo de foto arquivo de música então está bem ali misturado isso é legal até para a gente ver como que ele se porta na hora de fazer a transferência já está acabando teve um aumento no final e já fez aí a transferência vamos fazer agora o processo inverso então já apaguei a pastinha que ela está aqui na área de trabalho vou pegar ela aqui de volta vou arrastar aqui para dentro e vamos ver novamente como que vai ser bem rápido está vendo aí que já está quase acabando deixa eu tentar focar aqui não focou muito mas enfim foi bem rápido pessoal quase 2 GB então foi bem na leitura e na gravação não demorou muito me surpreendeu esse X-Ray Disque aqui tanto no SATA 3 quanto no NVMe ele me parece que foi um bom negócio então está aí galera mais um SSD NVMe mostrado aqui no canal gostei bastante estou recomendando porque realmente ele foi muito bom nos testes e agora é só no dia a dia muito provavelmente esse aqui vai ser colocado na minha máquina pessoal talvez eu coloque nela como secundário e eu vou usando e depois eu posso vir aqui trazer o feedback depois de algum tempo de uso ou se não ficar comigo se ele vai para algum cliente geralmente os clientes também me dão aí um feedback depois de algum tempo eu pergunto e aí eu posso trazer um vídeo aqui no canal tá bom? então aproveitem está no preço bom não vão pagar R$19 como eu paguei mas enfim está no preço normal dele aqui que é um preço muito legal para uma unidade de 512 GB versão Pro tá bom galera? então espero que vocês tenham gostado deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho e entra para o nosso grupo do Telegram o linkzão dele também vai ficar aí na descrição para quem quiser adquirir beleza? então vou ficando por aqui fica aí meu forte abraço e até a próxima valeu!